Atenção agora, a Natália vai trazer a atualização do caso do motorista de aplicativo que foi morto no Jardim Goiás, uma confusão, parece que a cada momento que passa, parece que o negócio vai ficando ainda mais complicado, né Natália? Exatamente, Aloares, esse caso, essa investigação ainda não chegou ao fim, mas já andou um pouquinho mais do que ontem, onde a gente nem podia trazer tantas informações para não atrapalhar o trabalho realizado pela Polícia Civil. Vou conversar aqui com o delegado Vinícius Teles, relembrando aqui então esse caso que aconteceu no Jardim Goiás na madrugada de quarta-feira. Delegado, eu vou falar aqui o nome da vítima, é o Francisco Jefferson Xavier. O que vocês já sabem a respeito dessa vítima, da vida dele, do que teria acontecido no momento desse crime? Boa tarde. Boa tarde, o que nós apuramos até este momento é que o Francisco era uma pessoa muito querida, trabalhadora, não tinha nenhum envolvimento com a criminalidade e estava ali naquele ambiente, como era costume dele ir ali, conhecia diversas pessoas ali, porque ali é um ponto que os motoristas de aplicativos costumam ficar ali aguardando corrida, porque é um grande shopping. E a gente chegou a pensar que ele era motorista por aplicativo também, mas não. Mas não, ele trabalha na área de bares e restaurantes, foi garçom, ultimamente era gerente, então ele estava ali tomando uma cerveja, alguns amigos estavam com ele, justamente esses motoristas, aí saía, voltava, até que em um determinado momento se aproximaram dois indivíduos que não eram conhecidos, ali é um local que nós percebemos pelos depoimentos tomados, que tem frequentadores assíduos. Esses dois indivíduos eram desconhecidos e chegaram e começaram a interagir com ele, beber com ele, ficaram no mesmo bistrô, na mesma mesa, passados alguns minutos, mas foi rápido, um intervalo curto, os três saíram, atravessaram a via, foram para um local escuro e esses dois indivíduos retornaram, as testemunhas narraram, eles foram e voltaram muito rápido, cerca de no máximo cinco minutos. E justamente nesse momento ele invade a farmácia, correndo, ferido, ensanguentado e falece minutos depois, não houve tempo sequer para o socorro. As diligências começaram, foram feitas inúmeras ações, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, mas infelizmente nós não conseguimos ainda identificar e qualificar esses dois executores, que pelas circunstâncias e pelas imagens nós não temos dúvida que foram eles que desferiram esses golpes fatais. Mas nós colhemos imagens e contamos com o apoio da população, seja pelo 197 da Polícia Civil, seja pelo WhatsApp aqui do Homicídios 84047686, sigilo absoluto, para que quem visualize essas imagens e conheça esses criminosos que praticaram esse ato bárbaro, que denuncie para que nós possamos prendê-los o mais breve possível. Nós não descartamos a possibilidade de latrocínio, há motivações sendo investigadas, mas determinados pontos da investigação ainda estão sob sigilo, porque nós precisamos aprofundar melhor e não podemos expor a algumas circunstâncias. Mas não há dúvida de que foram esses dois e nós precisamos qualificá-los, então nós contamos com o apoio da população para isso. Um detalhe que chama a atenção é que a vítima estava com um valor alto de dinheiro ali, tinha dinheiro com ele, ou seja, isso pode ter sido também uma motivação? É possível. Ele tinha recebido parte de um acerto trabalhista um dia antes. Nós não podemos afirmar com certeza que ele estava com valor em espécie no bolso, mas não podemos descartar. Então, algumas pessoas questionam, foi latrocínio? É possível, é possível que tenha sido latrocínio. Mas chama a atenção o fato de ele ter saído voluntariamente com essas pessoas. Então, é uma circunstância que nós precisamos encontrar para especificar melhor. Por quê? A família não os conhecia. Nós entrevistamos e tomamos depoimentos de familiares e de amigos, ninguém conhecia aqueles dois. Mas ele era uma pessoa muito expansiva, uma pessoa que fazia amizade facilmente. Então, também é possível que esses dois indivíduos tenham se aproximado, ele já estava bebendo lá um determinado período, puxado um assunto e ficaram ali, esses 20, 30 minutos conversando. No momento em que ele chega na farmácia, delegado, já muito machucado, enfim, ele consegue falar alguma coisa para essas pessoas que trabalham nessa farmácia, citar o que teria acontecido, ou só chegou pedindo ajuda, ou nem isso conseguiu e já caiu ali e já morreu? Segundo foi registrado no RAI, nem isso ele conseguiu falar. Ele já chegou muito ferido porque foram vários golpes, tanto no tórax quanto nas costas. Luares, tem uma pergunta? Inclusive, sobre essa questão de dinheiro, Natália, muitas pessoas estão mandando mensagens, estão especulando que ele estaria em conflito com o ex-patrão dele. Isso teve algum nexo? Tipo assim, ele estava em desavença, estava numa briga com o ex-patrão por causa de acerto trabalhista? O Luares está dizendo que nós recebemos muitas mensagens, o senhor sabe que as pessoas mandam mensagem para a gente também a respeito dos assuntos que a gente fala aqui, dizendo que, inclusive desse último emprego que ele teve, onde ele acabou pegando essa rescisão que estava com ele ali, ele estava em desavença com esse ex-patrão. se isso pode ter alguma relação, se isso realmente acontecia. Exatamente, isso aconteceu. Houve discussões acaloradas com esse ex-patrão. Esse ex-patrão, inclusive, foi encontrado ontem, foi conduzido à delegacia, foi inquirido, mas é uma circunstância muito superficial. Nós não temos ainda elementos para afirmar que esse cidadão mandou matar o Francisco. Então, seria leviando a gente afirmar isso neste momento, mas não está descartado. Está sendo investigado o fato, em toda a sua completude, a sua complexidade, e isso realmente aconteceu, mas não existem provas concretas, porque uma coisa é você ter uma discussão, outra coisa é a polícia conseguir provar que, em razão disso, ele contratou duas pessoas para matar. Está descartado isso? Não. Mas também não está ainda provado. Por isso que é tão importante localizar esses dois homens, para ouvir o que aconteceu, o que eles têm a dizer, e se há realmente essa ligação ou não. Exatamente. Ok, delegado, obrigada. Oloares? Uma última pergunta aqui, Natália. Esses dois homens podem ser pistoleiros? Oloares está perguntando se esses dois homens podem ser pistoleiros. É possível. Nós não temos ainda condições de descartar isso. É possível que eles tenham agido a mando? Sim. Mas pode ser que foi um latrocínio, pode ser que tentaram roubar alguma coisa, entraram em uma luta. A investigação ainda não conseguiu avançar nesse contexto. É preciso encontrá-los antes. As imagens são distantes, Oloares. A gente consegue aproximar, a gente tem esse recurso na televisão de aproximar, e aí fica um pouquinho ruim, né? É difícil de identificar. Mas quem conhece sabe quem realmente são esses homens, né? Um familiar, um vizinho. Às vezes pelo jeito de se vestir, pelo jeito de andar, né? De conversar ali, de mexer os braços. A gente consegue identificar, né? Se a gente conhece. Então, vale realmente ligar para a polícia. Como o delegado diz, é sigilo absoluto. Você não vai ser identificado. Pode falar. Talvez eu tenha me equivocado contra o número do WhatsApp do homicídio, só corrigindo. É 62-8404-8676. E se a pessoa preferir falar, é só ligar no 197. O sigilo é absoluto. Para que as pessoas não fiquem com medo, tem que denunciar mesmo, para que a polícia consiga colocar um ponto final nessa história e prender, claro, as pessoas que fizeram isso. Obrigado, obrigado, Natália. Parabéns aí, o delegado. Então, se você conhece essas pessoas aí, ligue no 197. Podem ser pistoleiros, podem ser pessoas que tentaram assaltar e tomar o dinheiro do acerto trabalhista dele, podem ser pessoas contratadas. A polícia precisa saber quem são esses dois homens, ouvir, e não está dizendo que... É preciso conhecer, saber quem são eles, né? Se você sabe, conhece, tem alguma pista, liga para o 197, que é o disco de denúncia da polícia civil. Ou então vai comigo lá nas minhas redes sociais, manda as informações que você tem, que eu repasso para o delegado aqui, sem te comprometer, sem te identificar também. Combinado? Obrigado, viu, Natália? Parabéns aí à polícia. Mais um caso, mas a polícia de Goiás é muito competente e, com certeza, vai ser mais um caso a ser esclarecido aí pela polícia civil.